Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando bar Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos soltando bar Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Eita, saudades que eu sinto Eita, São João dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Das noites tão brasileiras das fogueiras Das noites tão brasileiras das fogueiras Sob o luar do sertão Daniel Gonzaga